O Presidente da Câmara de Lisboa aceitou o convite da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e participou num debate sobre cidades inteligentes com executivos no Pestana Palace. Cidades inteligentes procuram aproveitar as tecnologias da informação para aliar o crescimento com a qualidade de vida das populações e faz o crescimento com a qualidade de vida das populações. Fernando Medina identifica três prioridades. Em primeiro, é preciso ter mais pessoas na cidade. Mais pessoas na cidade é ter uma cidade a funcionar melhor. Tudo funcionará melhor numa cidade de Lisboa com mais pessoas dentro da cidade. Porque teremos menos trânsito, teremos menos tráfego à entrada e à saída, teremos mais reabilitação urbana, teremos mais comércio local, teremos mais comércio de proximidade, teremos menos poluição, tudo será mais eficiente, todos os custos de transação serão mais reduzidos na circulação das pessoas, das empresas. Mais empregos é o segundo objetivo. Que se liga com o primeiro, naturalmente. Mas a cidade vive de centro de vitalidade, de ser centro de emprego, de atividade económica, onde as pessoas possam estar e produzir em aglomerados urbanos. Creio que isso hoje é uma constatação que os polos mais eficientes e mais dinâmicos também resultam disso mesmo, de uma agregação e de concentração de atividades. O terceiro, a melhoria da qualidade de vida nas cidades. É essencial para termos mais pessoas, é essencial para termos melhores empregos, mas é também a forma de nós conseguirmos a concretização desses objetivos. Uma cidade é um sistema complexo e será tanto mais inteligente quanto souber aproveitar as tecnologias de informação e tiver capacidade de liderança e políticas de desenvolvimento pragmáticas. Esse foi um ponto comum defendido pelos oradores. No caso específico de Lisboa, Fernando Medina adiantou ainda o problema da governação dos transportes na área metropolitana, que provoca profundas disfunções. A área metropolitana deve ter, neste momento, qualquer coisa como 2,8 milhões de pessoas. O sistema de transportes é gerido da seguinte forma. Cada um gera o seu, dentro das suas localidades. O Estado central gera as grandes vias e os grandes eixos pesados, desde a construção das infraestruturas rodoviárias às ferroviárias, e depois gera o coração da cidade de Lisboa, através do método da Carris. O resultado disto é que rigorosamente nada funciona, nem se liga com nada. E este caso, em concreto, é a governação da área metropolitana de Lisboa, e que hoje estou convencido que não terá a solução sem que seja uma eleição direta do responsável político da área metropolitana de Lisboa, mas também com a definição e a passagem para a área metropolitana do conjunto das competências-chave à regulação do sistema de transportes. E que passa, em primeiro lugar, não tenho nenhuma dúvida, pela saída do sistema de transportes da administração central para esta autoridade metropolitana, do ponto de vista das competências da regulação de todo o sistema, e que permita depois a articulação das várias partes do sistema. A mobilidade é, para Fernando Medina, uma questão crucial na gestão das cidades, e o Presidente da Câmara de Lisboa revela ainda que a autarquia prepara intervenções em algumas áreas, como a instalação de um centro de operações integrado em Lisboa, que reúna a proteção civil e a mobilidade, ou a melhoria do sistema integrado de saneamento da cidade, procurando colmatar o problema das cheias.